Quero saudar a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém. Houston, we have a problem. Houston, we have a problem. É uma frase em inglês que ficou muito famosa que quer dizer Houston. É uma cidade dos Estados Unidos. Nós temos um problema. Houston, nós temos um problema. Essa frase foi dita pelo comandante de uma espaçonave chamada Apolo 13. Ela ficou muito famosa porque foi uma terceira viagem dos astronautas americanos tentando fazer mais uma viagem à Lua. Há mais de 40 anos atrás, a Apolo 13, então, partiu da Flórida. Então, depois de alguns dias, se não me engano, três dias de viagem, esses três astronautas que estavam em órbita, John, James e Fred, eles fazem esse comunicado para a base em Houston. Houston, nós temos um problema. Houston, nós temos um problema. Porque um dos tanques de oxigênio havia explodido enquanto eles estavam em órbita. E pensando nesse episódio, que é uma história que aconteceu no nosso tempo, me veio à mente qual não é a capacitação de um astronauta para poder ir para o espaço. Que tipo de homem é treinado? Que tipo de inteligência? Que tipo de treinamento? Que tipo de físico esses homens têm para se tornar um astronauta? Astronautas não são aqueles mal capacitados. Não são aqueles de notas ruins na escola. Astronautas não são aqueles que são raquíticos. Astronautas não podem ter problema de visão. Então, astronautas têm praticamente que ser os melhores homens, fisicamente, muito inteligentes, para poder, então, serem candidatos, alçarem a vaga e, dentre os astronautas, serem os eleitos para fazer uma viagem interestelar, pela órbita, tentando alcançar o espaço. Mas, nesse dia, se não me engano, foi 13 de abril, de mais de 40 anos atrás, essa espaçonave tem que fazer-se um comunicado pedindo uma espécie de socorro. Houston, we have a problem. Houston, nós temos um problema, porque a coisa ficou feia lá em cima. E, pensando nessa história, que depois, graças a esse incidente, eles conseguiram, pela graça de Deus, retornar para o solo e pousaram no Pacífico, em segurança, os três, com uma manobra, com várias coisas que aconteceram no espaço, desde racionamento de água, de comida, e várias coisas, eles conseguiram retornar aos Estados Unidos. Então, eles chamaram os americanos como são, sabendo tirar lições de tudo, e jamais, né, ficando por baixo, eles chamaram isso de uma falha bem-sucedida. Uma falha bem-sucedida. Houston, we have a problem. Pensando nessa história, eu me lembrei demais de lutas que eu, pessoalmente, tenho enfrentado, em alguns momentos da vida. E, como pregador, é sempre muito difícil você compreender, diante de Deus, que texto você tem que pregar. E, normalmente, ou eventualmente, Deus claramente te leva para um texto que você tem que pregar. E esse texto, hoje, inclusive, é meu aniversário, eu acho que selando a minha imaturidade de ousar pregar esse texto. Porque é um texto super controverso, ele tem divisões de interpretação nesse texto, mas eu não dei conta de correr desse texto. E é um texto que faz parte da minha e da sua escritura. Então, como há divisões de nomes que vocês todos respeitam, tanto de um lado quanto de outro, eu acho que não é uma diferente interpretação de um texto que vai acabar com toda a honra, com toda a história, com toda a fé de homens de Deus, na história ou hoje em dia. Se tem algum homem que você respeita, que entende diferente esse texto, louvado seja Deus. É um texto de toda a escritura. Eu tenho plena confiança que eles também louvam e honram o Senhor Jesus. Se tem outros que têm a interpretação igual, nós não somos melhores. É a gente lutando para entender a palavra de Deus, como a palavra de Deus, para a gente viver essa vida. Eu me junto a vários nomes de respeito, não fui eu que tenho esse tipo de interpretação, mas hoje, então, escravizado pela vontade de Deus, eu quero convidá-los para juntos a gente ir ao capítulo 7 de Romanos. Capítulo 7 de Romanos, nós vamos ler uma parte do capítulo e a gente vai se deter em dois versinhos da escritura, pensando nessas lições desse episódio em que Paulo deu um grito muito famoso. E a linha da minha interpretação é que ele o fez como um crente em Cristo Jesus. Um crente em Cristo Jesus. Como crente, eu acho que só crente diz o que ele diz nesses versinhos aqui. Vamos juntos, então, a Romanos, capítulo 7. A gente começa do verso 13, vamos até o 25, e a gente se detém no verso 24 e 25. Diz assim a palavra de Deus. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim. Não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo, nos meus membros, outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Todos juntos? Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Até aqui. Queridos, aqui, Paulo, então, ele faz esses dois clamores, esse desabafo da alma, dizendo dessa luta que, como ele, eu creio que eu e vocês, a gente enfrenta também. Quando a gente quer fazer o bem, e a gente sabe qual que é o bem, mas a gente acaba fazendo o mal. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. O mal que eu detesto, esse eu acabo fazendo. E a gente se detém, então, nessas últimas falas de Paulo, do capítulo 7, o versinho 24 e 25. Desventurado Carlos que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Uma falha bem sucedida. Inspirado na história que eu contei para vocês de Apolo 13, eu creio que a gente pode aprender nessa caminhada, com essas quedas que a gente tem, enquanto a gente deseja fazer o bem, fazer o que é certo, seguindo a lei do nosso coração e não a lei dos nossos membros. E pensando nesses dois últimos versos, eu acredito que a gente pode tirar aqui pelo menos três grandes lições fortes para mim e para vocês. Que são elas, essa falha bem sucedida, ela nos identifica, ela nos explica e ela nos certifica. Essa falha bem sucedida, esses vacilos que a gente tem pelo caminho, eles nos identificam, nos explicam e nos certificam. Como que isso acontece? Ainda hoje, pela manhã, a Rose, enquanto orava aqui, no final do louvor, ela, em oração, disse o que esse texto nos ensina. Eu anotei o que ela falou, ela disse assim, enquanto orava, quando vislumbro o crente que quero ser, sou confrontado pelo crente que sou. E a Rose fazia isso, como lhe é peculiar, em lágrimas, enquanto orava. Quando vislumbro o crente que eu quero ser, sou confrontado pelo crente que sou. A gente sabe o crente que a gente deveria ser, a gente tem esse desejo de ser esse crente, mas a gente acaba sendo confrontado com o crente que a gente é. E lendo essa história, nessa passagem, eu acho que essa primeira lição que a gente tira, é que essa história nos identifica. Esse sentido de identificação é no sentido de empatia. É quando você percebe que alguém também passou por alguma coisa que você passa. Eu acho que alguns de vocês aqui já acordaram, num sábado de manhã, arrependidos do que fizeram ou falaram numa sexta-noite. Eu, especialmente antes de ser cristão, várias vezes eu passei por isso. E mesmo depois de ser cristão, eu sigo tendo esses arrependimentos. Acordo pensando como que você pôde fazer ou falar aquilo, daquele jeito. Que reação foi aquela? Quando então você sabe que você não podia ter feito, mas você acabou fazendo. E quando a gente vê quem falou essas palavras, esses versinhos do capítulo 7, eu acho que dá essa identificação, que traz essa empatia a mim para vocês. Quem falou esses versinhos? Quem deu esse grito? Desventurado homem que sou. Há versões que dizem miserável homem que sou. Quem que foi o autor dessa frase? Paulo. E pensando em Paulo, me veio à mente, enquanto eu estudava esse texto, pelo menos três grandes características dele, ainda nessa identificação, a gente olhando para o jeitinho de Paulo, a personalidade dele, ele era privilegiado, ele era experimentado e ele era destacado. Eu me lembrei que ele era privilegiado porque qual que foi a linhagem, o berço de Paulo? Que tipo de homem foi Paulo? Para dar um grito desse. Quem que é uma pessoa que fala desventurado homem que sou? Talvez a gente não pensasse que um camarada de um cacife tão alto, com uma estipe tão boa, poderia chegar nesse nível. A gente achava que era coisa de crente pequeno igual eu e vocês. A gente é que cai nesses pecados. Mas Paulo? Pois esse grito foi dito por Paulo. E quem que é Paulo nessa linhagem privilegiada dele? Eu posso ler versinhos que vocês sabem e conhecem que dizem a respeito de Paulo. Circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamin, hebreus e hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. E ele depois diz, mesmo sendo isso tudo, que isso para ele é refugio, isso para ele é esterco, já não vale mais. Mas ele não pode negar essa linhagem. Com quem que Paulo estudou? Talvez a gente poderia aqui, se você foi aluno de alguém importante, dizer, eu tive aula com fulano de tal. Porque ele era muito famoso. Quem foi o professor de Paulo? Aí Atos 22, 3 diz também algo que a gente sabe. Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei e de nossos antepassados, ser o zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Quem foi o professor de Paulo? Gamaliel. Tido como o maior rabino da história, o que mais sabia. Então, se tinha professor, ele foi aos pés de Harvard para ter aula com aqueles, os melhores, os mais inteligentes. Essa era a linhagem de Paulo. Ele foi privilegiado ou não? Super privilegiado, mas dá esse grito que identifica a mim e a você com ele. Desventurado homem que sou. Isso aqui, queridos, me ajudou a não desesperar da minha vida algumas vezes. Algumas vezes. Como lutas recentes nesta semana, em que você luta com o seu próprio pecado, com uma vida de santidade. E só porque eu encontro um texto como esse, vendo que mesmo Paulo, sendo um homem como foi, também pôde um dia dar um grito desse. Desventurado homem que sou. Porque a gente luta por santidade e vê o seu braço pecando, pecados que você não acredita mais que podia fazer. Mas graças a Deus, que Deus plantou passagens como essa, para te dizer, você não está sozinho. Se Paulo lutava, imagina você. Um homem com esse tipo de privilégio, com essa linhagem, que tinha talvez a Torá, os cinco primeiros livros da Bíblia, dentro do corpo dele. Eu acho que a Torá era tutano de Paulo, porque ele sabia isso tudo de cor. Ele era fariseu, quanto a lei irrepreensível. Um homem tão privilegiado. Mas ele não foi só privilegiado, mas como eu falei, ele foi experimentado. Que tipo de experiências Paulo teve? Se foram experiências boas, é 2 Coríntios 12, de 1 a 2, que diz, Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Paulo diz aqui, falando dele mesmo, que ele foi ao terceiro céu e teve encontro com o Senhor. Quem de nós, eu e vocês, teve uma experiência como essa? Esse tipo de homem, que viveu esse tipo de cena, ele diz, Desventurado homem que sou, citar sim para Paulo, quanto mais para mim e para vocês, queridos. Como é difícil a nossa vida de crente, como é difícil lutar por santidade, como é difícil deixar o nosso velho homem, pois para Paulo também. Quem dá esse grito é esse Paulo, que viveu não só essas coisas boas, que teve esse arrebatamento ao paraíso, que ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir, mas também coisas ruins. Qual a descrição que Paulo faz de todas as experiências, não só boas, mais ruins que ele teve? E a gente lê também em 2 Coríntios 11, 18, E posto que muitos se gloriam, segundo a carne, também eu me gloriarei. Aí do 23 ao 28 ele diz, sou ministro de Cristo, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Muito mais em prisões, em açoites, sem medida. Em perigos de morte, muitas vezes. Cinco vezes recebi dos judeus, uma quarentena de açoites menos um. Fui três vezes furtigado com varas, uma vez apedrejado. Em naufrágio, três vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes. Em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias. Muitas vezes. Em fome, sede, em jejum, muitas vezes. Em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim, diariamente, a preocupação com todas as igrejas, as coisas interiores. Que tipo de homem é esse? Não só privilegiado, mas experimentado em coisas inefábeis, mas também em coisas muito difíceis, coisas terríveis. E esse homem é quem grita, desventurado homem que sou. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. O mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Se Paulo passou por isso, quem é você, amigo? Que tipo de luta você tem? Qual o pecado que você tem raiva dele, que você caiu nele de novo? Que tipo de reação te envergonha diante de Deus? Paulo, então, foi não só privilegiado, experimentado, mas ele também foi destacado porque, entre os apóstolos, e por tudo que a gente sabe da Bíblia, ele foi também destacado. Ele era meio que o bam, bam, bam entre os apóstolos. Ele foi muito destacado, e ele mesmo advogava a sua posição como apóstolo, fora de tempo, com as suas credenciais. É também, segundo a Coríntios 11, que ele diz, eu devia ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos, ainda que nada sou. Em 1 Coríntios 15, 7 a 10, ele diz, depois foi visto, depois da ressurreição de Cristo, ele teve essa visão do próprio Cristo ressurreto. Depois foi visto por Tiago, mais tarde, por todos os apóstolos, e, afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. A sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que há comigo. Foi esse Paulo que escreveu metade da Bíblia que está no seu colo. Esse homem de Deus que foi usado para escrever metade da Bíblia que está no seu colo, esse livro que a gente lê como palavra de Deus, essas palavras são palavras inspiradas de Deus na pena de Paulo. Esse Paulo foi quem disse, desventurado o homem que sou. Eu acho que esse texto nos identifica, traz empatia para aqueles que querem ser santos de verdade. Essa palavra aqui, hoje à tarde, não é para aqueles que não são crentes. Se você não é crente e está aqui, você tem toda a minha compaixão, porque você devia estar sofrendo por santidade. Se você não sofre por santidade, é porque você já está abraçado com Satanás. Queira Deus, que ao ouvir uma mensagem para crentes que lutam por santidade, você que não tem um encontro pessoal com Cristo, se solte de Satanás pela força do Espírito e corra para os braços de Jesus. Porque se você não sofre com isso, é porque você já está no colo dele. Sai daí, ainda hoje à noite, porque o seu lugar não é aí. Só sofre com essas coisas quem é crente. Por isso que eu me junto àqueles que interpretam esse texto como Paulo sendo crente. Não sendo crente, não sofre com isso. Não se diz como um homem desventurado e não louva a Deus por ser libertado. Então, eu acho que essa palavra é uma palavra para crentes. E eu acho que esse grito de Paulo foi um grito pessoal, real e atual. Eu creio que ele estava passando por lutas, eu creio que era na vida dele, é ele que estava dizendo isso, e era real naquele momento. Eram lutas reais. A gente vê ele falando depois que ele pediu, eu não sei qual luta que foi, mas aquele episódio que ele fala do espinho na carne. Ele clama para tirar o espinho da carne, e Deus responde, a minha graça te basta. Então, eu tento aqui pintar com vocês uma linha de raciocínio, que esse Paulo, ele parece que tinha patentes muito altas, ele trazia estrelas no seu ombro, ele tinha muitas medalhas, mas esse Paulo, de outro lado, ele não é diferente de mim e de vocês. Não é. Não existe uma patente espiritual. Nós somos todos crentes. A luz que tocou Paulo, toca a mim e a você. A Bíblia que ele conheceu, eu e você conhecemos. O Senhor Jesus que ele conheceu, eu e você conhecemos. Então, não há grau de espiritualidade, se não todos nós fomos eleitos e salvos por Cristo Jesus. Porque a gente vê, numa outra passagem de Tiago, Deus falando que Elias, sendo homem como eu e vocês, orou com instância, pedindo para parar de chover, e parou. A gente não crê que talvez eu e vocês, a gente possa orar, e Brasília parar de ter chuva. Mas Elias fez isso, e a palavra diz, literalmente, que ele era homem como eu e vocês. Eu ouvi há poucos dias, o testemunho de a filha de um missionário que vai estar aqui com a gente na próxima quarta-feira, que ele atua no Oriente Médio, o Patrick, que é missionário dessa igreja, com a Elane. A filha dele, a Rafaela, a Caçulinha, é uma menina que vale a pena conhecer. E com criança, não adianta trazer aqui, vocês conhecem só o rosto, né? Tem que conviver, e eu tenho esse privilégio lá de estar com eles de vez em quando. E a Rafaela, numa viagem que eles fizeram à Turquia, para um treinamento, lá estava muito frio, menos quatro graus, e ela falou assim, papai, eu queria tanto conhecer a neve. Eu queria tanto conhecer a neve. E Patrick, crente mais do que eu e você, ele falou assim, filha, você quer ver neve? A programação no reloginho do celular não dizia que ia ter neve. Não tinha nem chance de ter neve. Menos de 40% de chance de ter neve. Ele falou assim, filha, vamos orar. Vamos orar? Para ver se Deus manda neve? Ela orou. E ele falou assim, o papai vai orar também. E ele orou. E o que aconteceu no outro dia de manhã? Não teve neve. Passou um pouco de tempo, ela falou assim, papai, não teve neve. Ele falou, calma filha, vamos orar mais. E ela orou mais, e ele orou um pouco mais, e ele seguiu o dia, qual não foi a surpresa? Que ao terminarem ali o café da manhã, um café da manhã mais tarde, quando ele sai, ela fala, papai, está nevando. Papai, está nevando. Porque a Rafaela é crente como eu e vocês. A Rafaela é crente como Elias. A Rafaela é crente como Paulo. E Deus pode ouvir essas orações. Então, se esse Paulo, ele é também o extremo das credenciais, para nos encorajar, para nos dar empatia, ele também é um homem como eu e vocês. E ele também passava por essas coisas. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Se eu e você, a gente passa e vive com essas coisas, eu acho que é para a gente não desesperar. Se você está achando, que esse jeito seu, de continuar em pecado, é normal, que não tem mais jeito, que encardiu, isso não vai sair, isso é mentira de Satanás. Dá para ser crente, sim, senhora. Dá para ser crente, sim, senhor. Clama por ajuda, porque não é pela sua força, é pelo poder do próprio Senhor Jesus na minha e na sua vida. Estudando um pouco esse capítulo, com vários comentários, um deles é do pastor Roberto Carlos. Quem conhece o pastor Roberto Carlos? Conhecem, é porque eu sou engraçadinho. É o R.C. Sproul. Porque R.C. é R.C. O nome dele é Roberto Carlos Sproul. Robert Charles Sproul. Então, o R.C. Sproul, ele falou um negócio que é como se fosse uma versão de Paulo contemporâneo para mim. A R.C. Sproul faleceu há pouco tempo e foi um homem extremamente usado por Deus. E ele tem um comentário de Romanos. Ao eu estudar um pouquinho a parte do capítulo 7, eu descobri que eu fiquei chocado. Assim como para mim traz empatia, mas é chocante ouvir Paulo dizendo desventurado o homem que sou, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, o mal que eu não quero fazer, esse faço. Eu não pensava que Paulo pecava assim, lutava com as coisas que eu luto ali na minha casa. Então, quando eu vi o R.C. Sproul, que foi bem contemporâneo agora, acabou de falecer, eu me choquei. Na história, ele fazendo um comentário no capítulo 7, ele diz que quando ele se converteu, se eu não me engano, era no tempo que ele ainda estava na Holanda, na faculdade, ele diz que logo depois que ele se converteu, ele tinha o hábito de fumar. E aquilo foi muito difícil para ele. E um dos tutores deles, espirituais, chegou a fazer uma brincadeira com ele, enrolar um pedaço de papel, sentar do lado dele e fazer de conta que estava aspirando e inspirando ali aquele papel. E ele falando, o Espírito Santo há de fazer uma obra, não é, R.C.? Tentando estimulá-lo a parar de deixar o cigarro. E ele diz, R.C. Sproul, para aqueles que conhecem, um homem extremamente usado por Deus, ele levou 25 anos para conseguir ficar 24 horas sem fumar. Homens de Deus falaram para ele, bota uma foto do Senhor Jesus no seu maço de cigarro. Diz ele que no final do dia, ele não dava conta de olhar mais para o Senhor Jesus de vergonha, rasgava e continuou a fumar. Um outro falou assim, coloca um prego no seu bolso, todas as vezes que você quiser fumar, pega o prego e lembra dos cravos na Cruz do Calvário. Ele ficou com aquele prego também algumas horas, logo ele tacou aquele prego longe porque ele não dava conta, ele perdia para a vontade de fumar. 25 anos para conseguir ficar uma hora sem fumar. Com mais 10 anos, então 35 anos, ele conseguiu ficar uma semana sem fumar. Depois de 45 anos, então soma aos 35, mais 10, foi que ele conseguiu parar de fumar. Ele lutou 45 anos para conseguir largar o hábito do tabagismo. R.C. Sproul. Se esses homens de Deus lutam com comportamentos que eles sabem que não são benéficos para ele, quem dirá eu e vocês? Por isso que eu digo que a primeira lição que essa palavra eu acho que me dá e te dá é que existem lutas, não tem como a gente ficar livre delas, mas todos os outros lutaram. Isso traz empatia, traz essa identificação comigo e com vocês. Se você está perdendo, continua lutando. Agora, há uma coisa a fazer depois que a gente peca, depois que a gente faz isso. É um outro pastor chamado Joel Bick, que eu gosto muito, vive nos Estados Unidos ou no Canadá, eu não me lembro bem onde que ele mora agora. E ele diz que o filho dele tinha cometido um erro moral, um erro moral grave. E aí ele sabia, foi informado pela esposa e ele esperando a poeira baixar, ele ter paciência, buscando sabedoria diante de Deus, ele tinha decidido que precisava ter uma conversa forte com o filho, uma conversa, talvez até disciplina forte. E aí ele foi para casa, foi jantar, estavam todos à mesa jantando junto e o filho dele percebeu que Joel Bick estava mais calado, o pai passou ali na cabeceira da mesa, mais calado, ele sabia que alguma coisa ia acontecer e o filho muito envergonhado com o erro que ele fez. Acabou o jantar, ele não quis falar à mesa com os outros ali, ele foi para a poltrona que ele senta normalmente, sentou ali depois do jantar e ficou quietinho e ele estava, me parece que com a Bíblia na mão e ele é surpreendido pelo filho dele abraçando atrás dele, abraçou ele pelas costas e ele percebe que o filho dele não só abraçou, mas ele sentia gotas aqui escorrendo no pescoço dele. Era o filho dele chorando e o filho dele falando, me desculpa pai, me desculpa, eu ofendi o Senhor Jesus, eu ofendi a honra da nossa casa, eu estou arrependido. Toda a ira, toda a raiva, toda a disciplina que o Joby que estava preparado para bater no filho para falar com ele foram derretidas pelo arrependimento sincero do filho dele. Se você, como eu e Paulo, como Sproul e tantos outros, tem um pecado que você tem lutado com ele, deixa hoje e corre arrependido por o Senhor Jesus. O arrependimento genuíno derrete a ira de Deus e a gente pode clamar, Deus, na tua ira, lembra-se da tua misericórdia e a gente começa de novo, porque nós vamos para cima, nós somos feitos para ganhar essa batalha. Amém, queridos? Então, essa primeira lição, até aqui, dessa falha bem sucedida, é que ela nos identifica. Uma segunda lição, que me parece também que a gente pode tirar desses dois versos, é que ela nos explica, ela nos explica por que que eu e vocês, a gente vive essa luta que a gente vive entre desejar fazer o bem, mas acabar fazendo o mal. Por que que isso acontece? Se você lê aí o versinho 25, tem parte dele que diz assim, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Vocês notaram que fala mente e fala carne? Você já vira uma mente indo comprar pão na padaria sozinha? Ou só a carne, andando, fazendo um cooper ao redor do guará, sem mente. Tem gente que parece que é assim, mas como regra, mente e carne compõem exatamente a sua vida e a minha vida. Nós somos um ser inteiro, um ser completo. Então, aqui na descrição desse versinho, a gente vê, então, que parece que ele pinta duas realidades, mas num ambiente só, mente e carne. Uma parece que a gente não toca e outra mais física, mais palpável, mas elas estão juntas. Uma dupla realidade que outros estudos e uma outra oportunidade, talvez a gente estude mais sobre isso, é que fala sobre algo que talvez vocês já ouviram, que é o já e o ainda não. Nós somos crentes, mas estamos em caminhada. Nós somos santos, mas estamos em santificação. Então, é o já, mas ainda não. A gente vive, então, uma tensão entre duas realidades. Então, a mente sabe as verdades e deseja o certo, mas parece que a carne a gente acaba perdendo para o nosso pecado e para aquilo que a gente não quer fazer. E tudo o que a gente faz é evado de pecado. E eu acho que vocês também concordam com a frase que eu ouvi de um poeta chamado William Cooper, que ele disse algo que é vergonhoso e talvez você se identifique com ela como eu me identifiquei. O pecado se enrosca em meus louvores e escorre em minhas orações. É parte de uma poesia dele. O pecado se enrosca em meus louvores e escorre em minhas orações. Quantos de vocês, como eu, louvando, já tiveram a mente passando por lugares que não combinam com louvor? Quantos de vocês, enquanto o irmão ora, vocês pensaram em coisas que não têm nada a ver com a oração que o irmão está fazendo? É esse tipo de luta que eu e você nós vivemos. Então, aqui, esse episódio, esse grito de Paulo, nesses dois últimos versos, começa não só a nos identificar, mas começa a explicar de por que a gente é assim. Parece que tem, então, duas realidades dentro da gente que, mesmo no ambiente de culto, enquanto a gente louva, a gente pensa em umas bobagens que não têm nada a ver com culto e com louvar a Deus. Não é verdade, irmãos? Eu não posso pedir para você levantar a mão porque é muito constrangedor. É muito constrangedor. Assumir que, enquanto a gente louva, a gente peca. Que, enquanto a gente ora, a gente peca. Mas é a verdade. E esse poeta, William Cooper, teve uma história dificílima e está aqui em sua poesia dizendo algo que Paulo disse, que ar se esproviveu e que eu e vocês enfrentamos, talvez semana passada, e vamos enfrentar semana que vem. Quando esse pecado, essa carne, vai misturando com a nossa mente. Agora, nos atentando um pouquinho ao texto, vê se vocês concordam com essa explicação. Vocês notaram que o grito de Paulo, no versinho 24, ele diz, quem me livrará do corpo dessa morte? Do corpo dessa morte? Então, ele fala de corpo de novo e fala de corpo dessa morte. Vocês se lembram quando o Senhor Jesus, ele fala que o verbo se fez carne e habitou entre nós? Então, ele fala de quê? De encarnar? São. Encarnação. O verbo, algo que não é palpável, a palavra, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, parece que a palavra virou gente. Algo que não se toca passou a ser... Você pode tocar. Você pode pegar. O verbo se fez carne. Aqui, parece que Paulo usa uma figura parecida. Quem me livrará do corpo dessa morte? A morte encarnou. A morte encarnou. Então, parece que nessa realidade nossa, esse velho homem, de quando a gente perde para o pecado, é essa morte que está encarnada em mim e em vocês. A morte encarnou. No dia da nossa queda, a morte encarnou em mim e em vocês. Não é uma tensão muito triste? A beleza de ver Cristo encarnado, mas agora, essa cena tão triste, que é saber que a morte está encarnada em mim e em vocês? Há um jeito de explicar. No sermão de Spurgeon, ele conta isso, dizendo que, nos tempos antigos, uma das piores formas de você fazer um prisioneiro sofrer era você pegar o prisioneiro e amarrar um corpo morto atado a ele. Costas com costas, amarrava o prisioneiro e ele tinha que andar com aquele corpo morto atado a ele. Então, a putrefação o acompanhava, o mau cheiro o seguia, por onde ele chegava, aquilo o envergonhava, porque ele estava amarrado com um corpo morto atrás dele. Era uma das piores penas que tinha no passado. E, à medida que ele andava e vivia com aquilo, aquilo o maltratava demais. Essa é exatamente a cena desses versinhos, desse capítulo 7, na mim e na sua vida. Nós temos um corpo cheio de vida, mas tem amarrado um morto aí em mim e em vocês. E é difícil essa vida com essas duas realidades. A gente está cheio de vida, mas amarrado com uma parte morta na gente. A gente quer fazer o bem, mas o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. O mal que eu não quero fazer, esse eu faço. É como se fosse morte e vida habitando na mesma casa. Elas moram na mesma casa. Morte e vida. E essa casinha, pelo que a gente sabe da Bíblia, é eu e você, é o homem, que nós somos templo do Espírito Santo. Mas dentro dessa casa mora a morte também. Não é triste? A gente poderia pensar, por exemplo, nos nossos hospitais. Se a gente contempla um hospital hoje, em lugares que estão mais entregues aos valores de Satanás, no mesmo hospital, talvez você tenha uma ala que luta pela vida e outra que luta pela morte. Em um lado dos hospitais, em lugares que já estão legalizados, estão fazendo aborto, estão matando. E do outro lado do hospital, estão bobeando os corações para que a pessoa não morra. No mesmo lugar, no mesmo hospital, de um lado lutam pela vida, do outro lado praticam a morte. Isso é o que acontece comigo e com vocês. Quem me livrará do corpo dessa morte? Nessa mesma casinha, nessa mesma vida que eu e você vivemos, a gente tem essa tensão, dessas duas realidades, entre a vida e entre a morte, lutando uma contra a outra. e Spurgeon, Spurgeon não, R.C. Sproul diz assim, quando o conflito surge, muitas vezes, é mais desejável pecar do que obedecer a Cristo. Parte de nós quer obedecer a Cristo, mas não tudo. Não é uma frase boa? Deixa eu repetir ela para vocês. Quando o conflito surge, muitas vezes, é mais desejável pecar do que obedecer a Cristo. Parte de nós quer obedecer a Cristo, mas não tudo. Não é assim? A gente sabe o que tem que fazer, a gente sabe o que é o certo, mas a gente escorre para o pecado. A gente, parte de nós quer obedecer, mas não tudo. E aquela parte que não quer, normalmente é quando a gente perde e acorda envergonhado num sábado de manhã. Eu fiz de novo. Eu caí outra vez. Que reação foi aquela? Que fala foi aquela? Que pensamentos foram aqueles? Mas não se desesperem, queridos, porque nós estamos lutando. Nessa luta, nessa morte com a vida, basta entender a própria figura que Deus usou nas Escrituras. A morte, a tendência dela é putrefar até sumir. Então, há um preço que eu e você pagamos porque pecamos, então essa morte está atada às nossas vidas, mas a tendência da morte é apodrecer, e é difícil viver com esse corpo de morte amarrado na gente, mas ela vai apodrecendo e putrefando até acabar. A morte tende a sumir, a gente vira pó e some, mas a nossa vida tende a avançar, porque essa outra natureza são duas realidades no mesmo corpo. Uma tende a ir morrendo e diminuindo, mas vai durar a vida toda, e outra tende a avançar em santidade até a glória, porque o segundo grito é não só desventurado homem que sou, mas graças a Deus por Cristo Jesus. E isso vai nos levando, então, para essa última parte do sermão, que é não só que essa falha bem-sucedida nos identifica, nos explica, mas também nos certifica. E eu convido vocês para essa última parte do sermão, que é essa última lição, que é a parte melhor louvado, seja Deus. Vocês notaram, então, que tem esses dois clamores do versículo 24 e 25. O primeiro clamor, desventurado homem que sou. O segundo clamor, graças a Deus por Cristo Jesus. Como eu falei aqui um pouco antes para vocês, o primeiro clamor habilita o segundo. quem não é do Senhor Jesus não vai gritar o primeiro clamor, desventurado homem que sou. É o primeiro clamor que habilita o segundo clamor. Aqueles que estão nesse nível de angústia, angústia, porque isso aqui, na verdade, é o grito de um crente lutando por santidade. Não é todo o assunto desse capítulo, ele fala muito sobre o uso da lei, mas aqui a gente vê essa parte que a gente pode aplicar sobre um crente lutando por santidade. Só grita isso quem é crente. E é exatamente por gritar, por exaurir, eu não dou conta. Desventurado homem que sou que então te habilita a dar o segundo grito que Paulo sabia, graças a Deus, por Cristo Jesus. Que são duas doutrinas que se abraçam, que é a responsabilidade humana e a inabilidade humana. A gente tem que lutar por santidade. É para a gente fazer, mas a gente não dá conta. A gente não dá conta. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. O mal que eu não quero fazer, esse eu faço. E qual que é o grito do versinho? Quem me livrará do corpo dessa morte? O versinho não grita o que me livrará do corpo dessa morte? Porque se fosse o que, a gente poderia pensar que ter muito dinheiro vai livrar a gente dos nossos pecados. A gente, talvez, ter dinheiro para ir morar em uma ilha muito deserta, pode nos livrar desses pecados que a gente tem lutado. Então, não é uma coisa que vai me livrar e te livrar desse desventurado homem que eu e você somos. Não é nada que é o que, mas o versinho diz quem me livrará do corpo dessa morte? É uma pessoa, é alguém. Então, para te livrar disso não é uma coisa, porque esse livrar, o sentido da palavra, é exatamente quem assistiu aquele filme Até o Último Homem? Não sei quem, Desmond Doss, acho que era esse o nome do cara, Desmond Doss, Até o Último Homem, um cidadão crente que serviu o exército americano na época da Segunda Guerra, se eu não me engano, e ele queria servir, mas não queria pegar em arma, e o filme é muito bom, quem não assistiu, assista, Até o Último Homem, tem que assistir, tem que assistir, Até o Último Homem, e ele, o grito dessa palavra aqui, eu estou me lembrando desse filme, porque fala quem me livrará, o sentido do livrará é exatamente de um grito de socorro de quem não tem habilidade para salvar a si mesmo, ele está no campo de batalha ferido e ele grita Socorro! Houston, we have a problem, desventurado homem que sou, ele não dá conta, ele lutou até onde pôde, a responsabilidade humana, mas ele se encontra então com a inabilidade, eu não dou conta, e ele grita Socorro! Nesse filme, todos aqueles que estavam feridos e jogados pelo campo, esse Desmond, ele vinha e os arrastava de novo para serem curados e cuidados, esse é o grito da palavra, quem me livrará? Alguém tem que vir, uma pessoa, uma pessoa, então como o Desmond foi usado naquele filme para ir buscar os feridos, caídos sem força, eles não davam conta de sair dali, foram arrastados e içados para serem salvos, só assim que eu e você vamos ser retirados dessa desventura, desse grito miserável, o que eu vou fazer? Grita para alguém, quem? O Senhor Jesus, é ele que vai te livrar do corpo dessa morte, só ele dá conta de te livrar disso, não desista, é uma guerra até o final, nós vamos lutar até o final, para vocês que estão com mais de 70, para vocês que vão chegar a 80, para aqueles que estão com uma tia minha de 106 anos, vai lutar até o final, esse cheiro de morte ainda vai resistir, mas vai acabar, mas vai acabar, grita por essa ajuda que Deus, o Senhor Jesus, é esse quem que vai nos ajudar até o final. Nessa luta, eventualmente eu comparo essa caminhada nossa de santificação com o investimento na Bolsa de Valores, que mostram aqueles gráficos que para quem já investiu e teve estômago para deixar por um tempo, você nota que às vezes o investimento em ações, ele tem picos de rendimento e vales de decepção nos rendimentos, então muita perda, ganha dinheiro e perde dinheiro, só que esse gráfico, normalmente, se você deixa o dinheiro por 10, 20 anos, esse gráfico, ele tem uma tendência de alta, vai subindo e descendo mais, vai subindo, então ele dá picos de ganho e baixas de perda, mas ele é um gráfico ascendente, se a gente pode dar um exemplo mais simples, se eu vou fazer a minha viagem de Brasília a Goiânia, são 200 quilômetros, se eu saio daqui a pé e vou andando até Goiânia, eu posso levar uma vida para ir daqui até lá, eu vou cair várias vezes no caminho, eu posso gripar no caminho, eu posso pisar num prego no caminho, eu posso me machucar no caminho, mas eu estou andando daqui até lá, de todo o passo que eu dei, eu estou um passo à frente, em nenhuma queda minha eu comecei a andar para trás, eu estou em progressão de Brasília a Goiânia, a sua caminhada daqui para a glória, ela é desse jeito, todo o pecado que você caiu, não creia em Satanás mentindo para você que você está caindo no mesmo pecado, todo o pecado é pecado novo quando você cai, você não queria cair nele, não creia na mentira de Satanás, nós estamos avançando, caiu de novo, mas eu estou 10 quilômetros à frente, caiu de novo, ficou para trás 15, caiu de novo, já estou a 50 quilômetros da mansão celestial, para vocês que estão com cabelos brancos, vocês já tocam a glória e vocês estão avançando, não creiam que vocês estão retrocedendo ou sendo menos crentes, a nossa caminhada é de santificação para melhor, a gente cai, mas a gente ganha, eu sou praticante de squash, alguns de vocês sabem disso, que é o tênis de presidiário, joga no quartinho fechado, a gente joga squash, como o tênis, me parece que a pontuação do tênis, eu não sei bem, mas na do squash, você faz pequenos grupos de pontos e a soma deles te dão a vitória, os games e os sets, então um game é feito ali de alguns sets e são de 11 pontos, eu participei de um campeonato esses dias que era um melhor de 5, então quem fizesse 3 games ganhava, então eu poderia ter ganho um game, ter perdido o outro, mas na soma eu ganhar, entre vitórias e perdas, mas no final que ganhei, 3 sets a 2, por exemplo, mas eu fiz 3, eu perdi 2, mas quem ganhou, foi eu, não precisa aplaudir, então no final quem ganhou foi eu, os vencedores são vocês, a gente pode perder nessa vida um game ou outro, mas no final, o troféu é meu e seu, porque nós somos de Cristo Jesus, não pela sua habilidade, porque a gente é inábil para isso, mas por causa dele, o nosso Desmond, o nosso Senhor Jesus, que vem e te pega a ferida e fala, vamos para casa, acabou, foi até aqui, tudo bem queridos? Tudo bem? Amém. Há uma frase de Agostinho, que ele estava falando sobre outro tema, que eu acredito que tem muita conexão com essa luta que a gente vive, ele disse assim, dividir a humanidade em dois grandes grupos, um, o dos que vivem segundo o homem, o outro, daqueles que vivem segundo Deus, damos aos dois grupos o nome de cidades, o mesmo que dizer sociedades, dois amores fundaram, pois, duas cidades, a saber, o amor próprio levando ao desprezo de Deus, e o amor a Deus levando ao desprezo de si mesmo. Eu vou repetir, porque é frase boa, tem que repetir. Dividir a humanidade em dois grandes grupos, um dos que vivem segundo o homem, o outro dos que vivem segundo Deus, damos aos dois grupos o nome de cidades, dois amores fundaram, pois, essas cidades, a saber, o amor próprio que leva, então, o desprezo a Deus, e a outra cidade, o amor a Deus levando o desprezo de si mesmo. Essa é a guerra que acontece dentro do meu e do seu coração. Se o seu amor próprio vencer, Deus perde. Se o amor a Deus vencer, o seu amor próprio perde, estamos seguindo santidade, estamos vivendo vida com Deus. Amém, queridos? Uma última frase, essa de Spurgeon, não é ser pecador que te faz cristão, pecador todos são, nem mesmo saber que sou pecador, mas odiar o pecado é que nos faz cristãos verdadeiros. a ideia de Spurgeon aqui é que a gente pode, por exemplo, amar a liberdade. Amar a liberdade não quer dizer que você odeia a escravidão, não quer dizer, não quer dizer. Talvez, se a escravidão está acontecendo longe de você, você vive a sua liberdade sem odiar, sem ter nojo da escravidão, porque você está vivendo a sua liberdade. Mas se a escravidão ou alguma coisa que você não suporta acontece perto de você, então aquilo te dá nojo e repulsa. então talvez você odeie aquilo. Se eu não tenho a notícia de que alguém está sofrendo uma coisa que eu não suporto, isso não me incomoda tanto assim. Mas quando você está andando na rua e você vê um homem dando um tapa na cara de uma mulher, aí borbulha dentro de você o ódio, porque está perto de você. Então a proximidade com aquilo que a gente odeia faz o ódio ser verdadeiro e real, borbulhante. Essa é a notícia do que acontece comigo e com vocês. Se essa luta fosse fora, talvez não fosse tanto problema, mas esse nojo está dentro de você. Não basta você saber que é pecador, você precisa odiar o pecado. Esse nojo dessa morte que ainda mora dentro desse templo que é o seu corpo, você precisa ter ódio disso. só aqueles que odeiam o pecado começarão a amar a santidade. Não basta só achar que é santo, porque nós somos feitos santos. É preciso odiar o pecado. Se não te dá ânsia de vômito o seu pecado, você se acostumou com a morte. Talvez você é como um porquinho que gosta de chapudar na lama. É gostoso, é quentinho, é sujo, mas é bom. E você se acostuma com o pecado. É preciso então odiá-lo, senão a gente não dá conta de vencer. E uma palavra de encorajamento, se Cristo morre, você também morre. Se ele ressurge, você também ressurge. Se ele vence, você também vence. Uma frase de Hernandes Dias Lopes, ele diz, fui salvo da condenação do pecado, estou sendo salvo da influência do pecado, serei salvo da presença do pecado. Um dia, toda essa guerra vai acabar. Essa última lição que eu falei que não só nos identifica, ela também não só explica essas naturezas dentro da gente, mas nos certifica, é porque essa guerra vai acabar. Haverá um dia, que pecado, mundo e satanás vão esticar a mão e não vão conseguir te tocar mais. Acabou. Você vai estar na glória. Ninguém te encosta mais. Você é do Senhor Jesus e acabou. Ainda que eles estiquem a mão para te tocar uma vez mais, um último pecado, uma última queda, não toca mais. Nós já estaremos do outro lado da mansão, lá a proteção é total, acabou. Como disse Hernandes Dias Lopes, a gente estaria então livre do pecado. Não por força nossa, mas porque quem certifica essa vitória é esse segundo grito, graças a Deus, por Cristo Jesus. Amém, queridos? Me deixa terminar com uma historinha e a gente encerra. Essa também eu ouvi do pastor Joel Bick. ele diz que um pastorzinho de ovelhas estava num campo perto de um vale alto e ele estava cuidando das ovelhinhas dele e veio um temporal forte demais, um temporal, uma tempestade. Aí ele se alojou com as ovelhinhas dentro de uma caverna que tinha ali para esperar passar a tempestade. Quando ele saiu, a tempestade já tinha passado, mas foi forte demais, ele viu que um trilho de um trem que passava entre aqueles vales, um vale muito profundo, um trilho do trem que atravessava o vale tinha sido destroçado por aquela tempestade. O trilho, então, tinha caído e ele ouviu o barulho do trem que costumava passar ali onde ele ficava com as suas ovelhinhas. Piuí! Ele começou a correr para cima da montanha para ir lá para os trilhos. E ele chegou até os trilhos e começou a gritar e falar para o trem parar, 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 mas o trem não dava sinal de que ia parar e apitava dizendo, como quem disse, para ele sair. Piuí, sai daí, e sai daí. O pessoal estava dormindo porque tinha acabado de amanhecer, todo o pessoal do trem dormindo, então, ele vendo que o maquinista não ia parar, ele deitou nos trilhos. E aí, ao deitar nos trilhos, o maquinista começou a mudar toda a engrenagem para frear o trem e freou bruscamente. Todo o pessoal que estava dormindo é movimentado, é acordado de susto, o trem para, aquela fumaça acompanha aquele freio do trem e todos começam a descer, todo mundo muito em silêncio, vendo o que tinha acontecido e aí diz a história, segundo Joel Bick, que um senhor, ele quebra o silêncio e ele fala assim, esse menino salvou as nossas vidas, esse menino salvou as nossas vidas. E Joel Bick se lembrava do sacrifício desse menino como o sacrifício do Senhor Jesus. Se parte de vocês aqui não são crentes, você está dentro desse trem descarrilhado a mil por hora para uma morte infernal e eterna. Mas esse menino, na nossa história, o nome dele é o Senhor Jesus, é esse segundo grito de Paulo que fala graças a Deus por Cristo Jesus. Que assim como esse menino deitou no trilho, foi o próprio Senhor Jesus que deitou na cruz do Calvário de braços abertos para que eu e você tivéssemos vitória sobre o nosso pecado. Cabe a mim e a vocês, informados por uma passagem tão preciosa como essa, que não nos desanima mais, mas nos encoraja, que a gente se identifica com ela, que ela nos ensina essas duas fortes realidades dentro da gente, mas ela nos certifica que alguém mudou a história do nosso trenzinho. E a gente pode ter uma nova vida grato e devoto a ele. Amém, queridos? Vamos orar?